Antes de eu entrar dentro desta palavra, porque papai está queimando o meu coração aqui, para mim ministrar esta palavra, eu quero contar um pouquinho quem é a missionária Regineu de da onde eu vim, da onde papai me tirou, Jesus abençoa meu irmão, a tua vida, o teu ministério, papai me tirou lá, aleluia, do estado do Maranhão, aonde ali, aleluia, era um municípiozinho chamado Ginipapo, olha o nome, é forte, pela manhã, quatro horas da manhã, a minha mãe já me levava desde pequena para as orações, e a igreja não era perto não, aleluia, e quando dava quatro horas da manhã, a minha mãe me acordava, e já me levava desde pequena, pastor Paulo, para a oração, das quatro horas da manhã, e lá vai nós, só nós e um monte de cachorro irmão, gritando aleluia no meio da rua, mas ali desde pequena, eu já comecei, aleluia, a ter uma intimidade com o papai, porque aleluia, o ministério começou desde o ventre, o chamado na minha vida, e ali eu já vim, aleluia, via grandemente o Senhor operar, milagres, porque eu orava, e no outro dia eu via acontecer, pastor Paulo, é quem mandar ia ser, e assim, Jesus fez uma obra muito grande naquele lugar, nós passava por muita dificuldade, não tinha onde morar, meu irmão, 500 reais, era muito, muito dinheiro naquela época, a minha mãe, aleluia, comprou uma casa por 500 reais, e não conseguiu pagar, o meu pai, aleluia, ele vivia de plantação, mas só plantava quem tinha dinheiro, e até aleluia, o produto crescer, até um tomate, um pimentão, um negócio crescer, era difícil, porque nós precisávamos de comer todo dia, pastor Paulo, e ali desde pequena, eu já ia para a roça, eu cortava arroz, eu fazia alguma coisa, desde os oito anos de idade, e papai viu nosso sofrimento naquele lugar, usou uma missionária, aleluia, que Jesus já levou, ela morava em Imperatriz, o nome dela se chamava Irmã Elisa, e ela, aleluia, conheceu a minha mãe, fazendo feira ali naqueles mercadinhos, no mercadinho Imperatriz, minha mãe andava muito doente, não tinha dinheiro para tratamento, para nada, quem fazia comida, quem era, era eu, com oito anos de idade, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, porque a minha mãe e o meu pai, tinha que pegar um ônibus, e colocar aquelas verduras, e ir para Imperatriz, para o mercado, e vender, e eu tinha que me virar irmão, eu não sabia como fazer arroz, eu só sabia que eu colocava lá, e ele tinha que cozinhar, e ali eu cuidava da minha casa, enquanto a minha mãe chegava, missionária Irmã Elisa, foi usada por Deus, grandemente na terra, e ela tirou nós dali, e levou para o Tocantins, a primeira cama que nós fomos dormir de solteiro, era sete irmãos, era briga irmão, para poder dormir naquela cama, porque nós só conheciam o que era rede, e ali, aleluia, ela deu aquela cama, foi alegria demais, meu irmão, nós passamos por muito processo, eu lembro como hoje, que quando, aleluia, chegava a noite, que nós ia dormir, nós olhava para cima, e via as estrelas, a casa de barro, coberta de palha, e ali, aleluia, Jesus estava conosco, naquele lugar, guardando a nossa casa, a nossa vida, quando Jesus tirou nós, aleluia, daquele maranhão, e levou para o Tocantins, eu já tinha, aleluia, mais ou menos, onze anos de idade, irmãos, eu vi grandes milagres acontecer, através da vida daquela mulher, missionária Elisa, e o Senhor nos levou para o Tocantins, chegando lá, Jesus abriu as portas da feira, que lá o movimento é muito grande de feira, e era o que minha mãe sabia fazer, até hoje, mexe com feira, e ali Jesus deu grandes livramentos, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, e mandou sustento, e quando, aleluia, eu tinha onze anos, o Senhor começou a colocar uma chama, no meu coração, de fazer a obra dEle, de louvar Ele, e eu comecei, aleluia, a ir para as igrejas adorar, até então, eu, aleluia, adorava de casa, mas o Senhor começou, aleluia, colocar uma sede, aleluia, no meu coração, de fazer a obra do Senhor, com doze anos de idade, eu me casei, já imaginou? me casei, estou casada até hoje, com o mesmo marido, de quem mandai a ser, deu trinta e dois anos hoje, Jesus fez uma grande obra, quando o meu esposo, aleluia, quando nós se casamos, ele não conhecia Deus, era tipo que nem ateu, eu falava para ele, para a igreja, e ele falava, vai só, mas para a glória do Senhor, o Deus que tinha na minha vida, e que tem na minha vida, fez o milagre acontecer, hoje ele está ali, presbítero Alexandre, Jesus, ele é lindo, Jesus, ele é fiel, pastor Paulo, eu quero falar para o Senhor, que eu estou aqui, mas este cenário, desta igreja, não me é estranho, porque papai, já tinha me mostrado, em visão, em cinco meses atrás, eu vindo neste lugar, é que mandai a ser, este cenário aqui, não é estranho, papai começou a me mostrar, por onde eu ia andar, por onde eu ia passar, e esta igreja, é um cenário, que Jesus já tinha me mostrado, quando eu estava, orando lá em casa, antes de eu vir para cá, papai me fez eu recordar, do que ele tinha me mostrado, e ele falou, filha, olha onde eu vou te levar, aonde eu já te mostrei, tu vai pisar a planta dos teus pés, porque quem fez o chamado na minha vida, foi papai, e papai começou a me mostrar, mais coisas, quando eu estava lá no Maranhão, irmão, eu não sei se você ainda recorda, daquela havaiana de dois cabrechinhos, cabrechinhos, mas nem esses dois cabrechinhos, eu tinha mais, aleluia, quando ia para, tinha festazinha de igreja, nos 800, ou outra cidade, lá para nós era centro, lá vai todo mundo entrando no caminhão, o caminhão era do meu tio, era aquele movimento lindo irmão, era crente subindo em cima do caminhão, e só tinha um para levar os crentes para a igreja, e tinha dia que eu não podia ir, porque eu não tinha uma havaiana para calçar, e eu de longe olhava e falava assim, papai, um dia me dá um sapato daquele bonito, me dá um sapato daquele bonito Jesus, fruta irmão, era coisa rara, não tem quando aquela estrela passava assim, caía, eu não sei se você é dessa época, mas aí, você fazia um pedido, e ele acontecia, um milagre, aí eu fiz um pedido, eu falei para Jesus, Jesus, eu quero comer uma melancia, eu quero comer uma melancia, irmão, era raro, fruta naquele tempo, para quem tinha e podia, não era, mas para quem não tinha, morava numa roça, no centro, era difícil, assim era a minha vida, agora eu vou pregar a palavra que papai, me mandou falar, e aí nós fomos, aleluia, para o estado do Tocantins, chegou lá, Jesus fez uma grande obra, o primeiro louvor que eu fui louvar, foi um casamento que tinha, mais de 700 pessoas, e ali a irmã Elisa, viu uma coisa linda, na minha vida, porque quando eu comecei a louvar, o povo começou a observar, da onde que sairia aquela voz, e papai já começou a falar, papai já começou, aleluia, dentro daquele casamento, aleluia, através da adoração, transformar vidas, porque o louvor tocou, o louvor tocou, me casei com 12 anos, logo após, veio o filho irmão, foi ligeiro, o mais velho, veio o filho, e logo depois, veio mais outro, e vai mais outro, eu tenho três filhos, para a glória do Senhor, aleluia, e o do meio, quando veio irmão, ele veio bem, mas só que já veio com um problema, por três meses de vida, ele ficava todo roxinho, e dali se eu não fizesse algo, ele morria, porque não tinha mais respiração, e eu comecei a passar aquele sufoco, dentro de casa, o esposo ia trabalhar, e eu não fazia mais nada, a não ser, observar o menino, até quando eu ia para o banheiro, eu tinha que colocar o menino, no carrinho de bebê, e ficar de olho nele, ali eu não dormia mais, e de repente, começou uma crise por dia, de repente, não era mais só uma, vinha três, quatro crises por dia, e eu já comecei a me desesperar, teve uma vez, que veio a crise, e o menino não voltava mais, com três meses de vida, e aí de repente, eu saí correndo, para o meio da rua, lá no Tocantins irmão, e pedi ajuda, porque o menino já estava preto, não tinha mais quase vida, e um moço me ajudou, e me levou para o hospital, aleluia em Araguatins, chegando lá, aleluia, o médico me encaminhou, para o hospital de Augustinópolis, no meio do caminho, irmão, o menino deu outra crise, eu bati no ouvido, da ambulância, e a enfermeira saiu, quando ela saiu, só estava eu, motorista, enfermeira, e meu filho pequeno, com três meses de idade, de repente, ela pegou ele do meu colo, do meu braço, e começou a fazer, todas as massagens, que o médico faz, para uma pessoa retornar, e ele não retornava, isso já estava em cinco minutos, fazendo massagem cardíaca, e o menino não respondia nada mais, quando de repente, eu coloquei a mão na cabeça, e me afastei um pouquinho, porque veio uma agonia, tão grande irmão, que me deu vontade, de correr para dentro do mato, quando ela olhou para mim, e falou que meu filho, tinha morrido, quando ela falou, que meu filho, tinha morrido, me veio um desespero, tão grande, porque quem já perdeu, um ente querido aqui, sabe de que forma é a dor, imagina um filho, quando ela falou, que ele tinha morrido, me deu um desespero, e eu senti vontade, de ir para o mato, mas eu olhei para o céu, e falei, quem vai socorrer o meu filho? Irmãos, veio uma ousadia em mim, tão grande, que a enfermeira, já tinha dado, aleluia, a notícia, que ele tinha morrido, e já tinha morrido mesmo, mas eu peguei o meu filho, morto, e levantei para o céu, e dei um sopro nele, a minha fé foi lá em cima, e voltou, foi na ponta do pé do meu filho, e subiu para a cabeça, quando eu soprei nele, o Espírito Santo, devolveu a vida, para o William, o William hoje tem 16 anos, vale a pena ser fiel Senhor, vale a pena ser fiel, peguei manai a fé, aumenta mais um pouquinho irmão, aumenta o microfone mais um pouquinho, Jesus é lindo irmão, então se você está aqui nesta noite, seja grato a Ele, seja grato a Ele, eu vou entrar dentro da palavra, porque papai me falou, que através desta palavra, Ele vai curar almas aqui, oh, aleluia, e aí e aí e aí